O MEC Marabá Esporte Clube de 1999 Com seus craques heróis dedicados É o clube simpatia que me envolve A galera faz a festa com o time do coração Torcendo, torcendo e vibrando Mais uma vez nós seremos campeões Torcendo, torcendo e vibrando Mais uma vez nós seremos campeões Nosso índio, meu destino Transmitiu aquela emoção O azul, o preto e o branco Destaca na multidão Salve o MEC, salve o MEC Glorioso e sensacional Salve, salve o MEC No cenário do esporte nacional É gol, é gol, é gol, é gol A galera faz a festa com o time do coração Torcendo, torcendo e vibrando Mais uma vez nós seremos campeões Torcendo, torcendo e vibrando Mais uma vez nós seremos campeões O nosso índio, meu destino Desmitindo aquela emoção O azul, o preto e o branco Destaca na multidão Salve o MEC, salve o MEC Glorioso e sensacional Salve, salve o MEC No cenário do esporte nacional No cenário do esporte nacional Salve, salve o MEC No cenário do esporte nacional Salve, salve o MEC Salve, salve o MEC